Luiz, terminou no dia 30 de... 30 ou 31? 31 de maio. 31 de maio, às 23h59, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Como é que foi o balanço aqui das entregas em Uberlândia? Foi bastante positivo. A gente tinha uma expectativa que a gente trabalha com um número de quantidade de declarações. A gente faz uma projeção e para esse ano nós tínhamos projetado aqui na nossa área de circunscrição 537 mil declarações. Aí a gente traz um número só do que a gente chama de declarações originais. Então aquela que a pessoa faz pela primeira vez sem retificar ela e durante esse prazo de entrega a pessoa ainda pode fazer e retificar. Aliás, ele pode retificar a qualquer momento. Mas a gente faz a nossa estatística com base nesse número, de declarações originais. Então nós tínhamos uma expectativa de 537 mil declarações e recebemos um pouco mais de 578 mil declarações. Então assim, em termos dessa meta, ela foi alcançada. Eu acho que a gente tem alguns pontos que evidenciam por que a gente atingiu e atingiu até com certa facilidade essa meta. Um deles eu acho que é o trabalho de vocês, da imprensa, que fizeram uma cobertura durante esse período aqui na região, em Minas, em todo o país. Sempre vocês fazem uma cobertura jornalística muito intensa nesse período e a gente só tem a agradecer por isso. Um outro aspecto também, esse ano teve algumas facilidades a mais. Então a declaração pré-preenchida, ela veio com mais facilidades ainda. Então isso aí tornou mais fácil. E um outro ponto era de quem precisar, quem tinha, por exemplo, a restituição para receber, se ele optasse por recebê-la indicando a chave PIX, ele também teria uma prioridade do recebimento. Então isso talvez tenha sido também um atrativo para as pessoas fazerem a sua declaração. Então hoje nós superamos as expectativas, mas ainda tem declaração em atraso que as pessoas não entregaram. Como é que a Receita faz essa avaliação? Existe aí uma, na verdade sim. Uma expectativa. É, isso daí é uma expectativa e a gente sabe que tem ainda nesse, na quantidade ainda de contribuintes, a gente sabe que tem contribuintes que deveriam ter feito dentro do prazo e que não fizeram. Não fizeram. E aí esses que não fizeram dentro do prazo, feito a declaração depois do dia 31 de maio, aí vai incorrer numa multa por atraso de entrega da declaração, que é uma penalização por ter deixado de cumprir essa obrigação acessória dentro do prazo que havia sido estipulado.